Um pedaço da memória de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, começa a ser resgatado. Ele acompanha, minuto a minuto, uma história de 200 anos, lá do alto da torre da igreja barroca de Nossa Senhora do Carmo. O interior registra parte do barroco mineiro. Na fachada da igreja centenária de Nossa Senhora do Carmo, o relógio chama a atenção. O ponteiro está no lugar e os números em algarismos romanos são pintados. Parece estar em atividade, mas já são cinco anos sem funcionar. Agora as peças internas foram retiradas para manutenção. É claro que hoje as pessoas têm seus relógios, têm seus relógios digitais, mas ele continua sendo uma referência para muita gente. Vários moradores aqui da região sempre reclamaram, ela não está funcionando. Então você vê a importância para a cidade, ela é importante para as pessoas terem. O equipamento é artesanal, é preciso dar corda todos os dias. Só assim o sino toca de hora em hora. Badaladas que guardam muitas histórias curiosas. Várias pessoas contam do medo que às vezes tem que passar a noite na porta, porque é meio escuro, né? E a catraca faz um barulho tremendo, ela dá o eco lá embaixo da torre. A pessoa passa, assusta quando vê aquele barulhão. Esta é a primeira vez em 229 anos que o aparelho é reformado. As peças foram trazidas para este relojueiro em Venda Nova, Belo Horizonte. Os trabalhos de recuperação devem levar um mês. O excesso de graxa é retirado das engrenagens com estilete. Um trabalho cuidadoso que seu Joaquim aprendeu ainda na infância com o pai. O relojueiro dedica até 12 horas por dia para tirar a ferrugem das peças. Aos 53 anos, é um dos poucos especialistas em Minas nesse tipo de atividade. Isso se torna difícil pelo tempo, das peças, o desgaste. Mas é um trabalho prazeroso. O próximo passo é a montagem do relógio em Sabará, para devolver essa parte da história aos moradores e a todos os mineiros.